Aqui como você pode ver, o cliente tem a opção, ele está escondendo o grafiato com argamassa e para depois botar outro grafiato, na verdade o quarto não vai necessitar disso. Vou te mostrar ali o banheiro que a gente desde o começo está mostrando o que está fazendo e como ficou. Legal? www.cultoemgoianha.com.br Entra lá, tem várias dicas, contratos de três escrituras por essa aula. Estou fazendo trabalho de quartos aqui no Residencial Madrid, fazendo a preparação, os melhores profissionais aqui da área. Estamos fazendo aqui o trabalho de quartos em cima do grafiato. Mas se você fala assim, pode? Pode. Nosso trabalho é garantido. A qualidade já está ficando aí. Vai ter que ser esticado. Como você pode ver, já está fazendo o acabamento. Está o William, as duas pinturas, cobrindo todo o espaço, não saia em lugar nenhum. Região de Goiânia, em todo Goiás. Não tem completo esse acabamento. Região de Goiás. Região de Goiás. Eu não me entrego pros problemas que surgem Pelo caminho Pois sei que Cristo está comigo e com ele Estou seguro Estou firmado em suas promessas e me escondo Em seu abrigo E a ele dou o meu louvor Dou todo o meu louvor E a ele dou o meu louvor Dou todo o meu louvor Quero ouvir Ele tirou minha aflição Sarou minhas feridas Me comprou com sangue lá na cruz Por isso hoje tenho vida E a ele dou o meu louvor Dou todo o meu louvor E a ele dou o meu louvor Dou todo o meu louvor Dou todo o meu louvor